...arrumado para falar de mágico. Copa Libertadores. É, meu amigo, vamos falar de Libertadores. A gente já gostava da Libertadores antes, imagina agora, né, E.T.? A gente podia nem falar antes, né, Aquela? Que somos os donos da Libertadores. Cara, agora a gente pode tripudiar a vontade. Fala de boca cheia agora, meu amigo, né? E semana é de muita expectativa na Libertadores por conta do Grenal. Cadê o Mauro Miller para falar sobre isso? Bom dia, Mauro. Bom dia. Oi, Kelly, bom dia. Bom dia, E.T., torcedores colorados aqui da região de Curitiba, do Paraná. Ó, gremistas e colorados geralmente se reúnem aí nos botecos de Curitiba para torcer. Não precisa, agora pode ficar em casa, numa boa, assistindo. Porque tem Rede Massa, SBT na parada, transmitindo o Grenal 427. Bom, de um lado, o Internacional de Boas, líder, tem quatro pontos. Se vencer, quase põe uma mãozinha na próxima fase. E aí, o Grêmio. Se o Grêmio perder, ó, vai ficar feio. Se quer ver como as tuas equipes estão se preparando para o jogo de logo mais amanhã, pega aí. O Grenal muda o Rio Grande do Sul. Quer uma prova? A torcida organizada do Inter desrespeitou o isolamento social e alugou um barco para poder chegar perto do centro de treinamentos pelas águas do Rio Guaíba. A intenção era apoiar os jogadores durante o treino desta segunda-feira, a dois dias do Clássico pela Comebol Libertadores. É, meu Deus. A cena pra lá de Inusitada abre a semana de tensão em Porto Alegre. O Clássico é um dos jogos mostrados pelo SBT na quarta-feira. A ansiedade é tanta que as palavras são poucas. O técnico do Inter, Eduardo Cudê, preocupado com o desgaste dos jogadores, diz que vai usar só os que estiverem menos cansados. Temos que trabalhar com jovens, disponer dos jovens. O Inter lidera o Grupo E na Libertadores, mas vai levar um tabu a campo no Berahil. Ele não vence o Grêmio há dois anos. Neste período, foram nove partidas de invencibilidade gremista. E nem assim Renato Gaúcho está mais tranquilo. Ele tem cinco jogadores titulares lesionados e não vence uma partida a três jogos, seja pelo Brasileirão ou Libertadores. Tudo isso levou o treinador do Grêmio a criar uma regra nova. A ordem que eu dei para o departamento médico do Grêmio hoje, a partir de hoje, não sai mais nenhuma notícia dentro do clube. Nenhuma notícia sobre qualquer tipo de jogador. Pois é, você está vendo na tela aí o jogo, né? O Grenal 427, mandante o Internacional. Naquele primeiro jogo das oito expulsões, o mandante foi o Grêmio. Agora o mandante é o Internacional. A transmissão do SBT começa às 21h15 e o jogo é 9h30 aqui na Rede Massa SBT para o Paraná inteiro, Kelly Pedrita. Agora!